Na última sexta-feira, a pediatria da Santa Casa de Votuporanga ganhou mais atrativos para os pacientes mais exigentes do hospital. Com o intuito de melhorar a rotina dos pequenos internados e auxiliar no processo de recuperação, a brinquedoteca recebeu uma TV, pufes e também um carrinho motorizado. A TV de 43 polegadas foi adquirida com recursos do Bazar do Bem, um projeto que fica anexo à Santa Casa e que tem 100% das vendas arrecadadas voltadas ao hospital. É maravilhoso poder perceber que a sociedade está participando, como a nossa missão da Santa Casa, que é acolher e assistir, é gerir e desenvolver pessoas, nós precisamos muito da parceria e precisamos desse voluntariado, né? Então, como faz o trabalho do Bazar do Bem, e a importância que tem que toda a população pudesse vir junto para contribuir, né? A instituição levará sessões de cinema semanalmente para a brinquedoteca do hospital. A exibição de filmes ajuda no desenvolvimento cognitivo, da linguagem e também da percepção audiovisual da criança, além de contribuir com a socialização. A cineteca, tanto carrinho elétrico para a gente aqui no hospital, veio mesmo para minimizar essa angústia, né? Melhorar a criança, né? Porque elas vêm doentinhas e tendo um lugar lúdico, com brincadeiras, diversão, torna-se uma internação mais leve, mais tranquila. A iniciativa conta com o apoio do SENAC. Os alunos do curso técnico de enfermagem realizam ações mensalmente com o projeto Criança Feliz, auxiliando em estratégias lúdicas para o tratamento mais humanizado. Foi um projeto maravilhoso, do começo ao fim, para a gente estar realizando ele. A gente teve muitas dificuldades no começo, como que a gente levantaria o dinheiro para arrecadar o carrinho, mas graças a Deus conseguimos. A gente fez uma vaquinha online que não deu muito certo, aí a gente optou pela rifa para conseguir arrecadar o restante do dinheiro que faltava. Com isso a gente conseguiu comprar o carrinho, os puffs e ainda os desenhos para as crianças estarem pintando.